Qual é o poder do propósito no cérebro humano? Quando você tem um objetivo, quando você tem uma atividade, uma profissão, ou algo na sua vida que você cria um significado, o que isso pode trazer de benefícios para o cérebro humano? Hoje, no nosso encontro aqui ao vivo, exclusivo, com os membros do Clube Nas e também com as pessoas convidadas, os convidados, vamos falar sobre cérebro e trabalho, o poder do significado. Então você, membro do Clube Nas, que vai assistir depois desse encontro gravado na área de membros, deixe aqui o seu comentário sobre o que você pensa, faça suas anotações, pegue já o seu caderno, sua caneta, quem está ao vivo aqui, eu sei que a Lívia já está ao vivo, Lívia, por gentileza, está ao vivo aqui comigo, me dê um feedback se o áudio está legal, se você está me ouvindo perfeitamente, e se você depois, lá na frente, como de costume, eu costumei compartilhar no meu canal no YouTube, você assistindo o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, mande a sua dúvida, o seu questionamento, o que você achou do vídeo aqui no meu Instagram, Matheus Milano, professor, assuntos e contornos, neurociências afetivas e social, entendendo o comportamento, a mente humana, as emoções, enfim, se isso interessa para a sua vida pessoal ou profissional, acompanhe o canal, ative o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos, e se você quer saber mais sobre o Clube Inácio, clique no link aqui abaixo na descrição do vídeo, que você será direcionado ou direcionada para o site do Clube Inácio, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e eu quero que ao longo aqui do nosso encontro, ou na gravação aqui, deixe seu comentário aqui na área de membros, deixe seu comentário aqui ao ouvido e vai compartilhando, compartilhe a sua experiência profissional, compartilhe se talvez você esteja no momento de transição de carreira na sua vida, você deixou um emprego que há anos você está trabalhando, esse emprego há 5, 10, 15, 20 anos dentro desse emprego, nesse emprego, nesse sentido, porém, você não está feliz dentro dele, ou talvez você prestou um vestibular novamente depois de 10 anos, não sei, 8 anos, 5 anos, para uma outra profissão totalmente diferente daquela que você estava acostumado, porque você percebeu que não estava fazendo sentido, você não estava se sentindo bem com aquilo, mesmo talvez você tendo um retorno financeiro muito bom, você já tem uma certa, Matheus, eu tenho uma certa independência financeira, eu não preciso mais do dinheiro, as pessoas costumam compartilhar aquele ditado, eu não quero trabalhar com aquilo que eu amo, difícil, são raras as pessoas que conseguem trabalhar com aquilo que de fato amam, por isso, aqui já, logo no início do vídeo, no nosso encontro, eu já vou compartilhar uma frase de Confúcio, que muitas pessoas compartilham, gosto muito dela, porém, acabei encontrando na internet uma outra reflexão, gosto de compartilhar reflexões, que elas sintetizam muito bem um raciocínio, eu vou compartilhar essa reflexão, que faz mais sentido do que essa frase de Confúcio, Olha, Lívia, beleza, imagem só perfeito, Lívia, sempre, olha, um beijão para você, sempre compartilhando nos seus stories, você como uma embaixadora do Clube Nas, convidando as pessoas, compartilhando nos grupos, então, gente, por gentileza, siga o perfil, coloca aqui o seu Instagram para a gente, Lívia, por gentileza, porque depois as pessoas estarão assistindo aqui a gravação, e aí eu vou compartilhar aqui na tela o seu perfil, para as pessoas também acompanharem o seu trabalho, tá, você ajuda bastante aqui, está sempre com a gente, assinou, é membro assinante do Clube Nas, compartilha, apoia, enfim, só está faltando aqui a Meire, o João, que não estão presentes ainda, mas enfim, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, Serve Trabalho, o Poder e o Propósito, hoje, uma terça-feira, dia 19 de julho de 2022, legal, não sei se está aparecendo a tela aqui para vocês, acredito que sim, olha, a frase que eu falei para você, vou compartilhar isso para vocês, quero saber o que você acha dessa frase, eu gosto dela, mas, talvez a próxima frase fará mais sentido, e também um sentido maior, com aquilo que estamos falando, sobre o propósito, o significado, no trabalho, esses efeitos no cérebro humano, escolha um trabalho, escolha um trabalho que você ame, e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, veja, escolha um trabalho que você ame, e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, quando você vê, lê isso, ou ouve isso, uma palestra motivacional, ela é inspiradora essa frase, porém, infelizmente, infelizmente, uma grande parte da população brasileira, ou até mundial, essa grande parte, essas pessoas, que possuem os seus empregos, elas não trabalham com aquilo de fato que elas amam, porque elas precisam pagar as contas, porque elas precisam colocar a comida na mesa, o leite, pagar a escola, das crianças, dos seus filhos, das suas filhas, enfim, é uma ilusão bonita, contemporânea, de que nós precisamos trabalhar de fato com aquilo que você ama, com aquilo que você tem um significado maior, porém, porém, eu gosto de ter uma visão mais, o que eu chamo de um otimismo racional, um otimismo realista, que, se você não está trabalhando com aquilo que você ama, que provavelmente quem está aqui assistindo, a grande parte que está assistindo aqui, não trabalha com aquilo que ama, talvez você goste de música, tocar instrumentos musicais, só que você é contador, contadora, e aí, o que nós vamos tentar entender, nessa perspectiva psicológica, na neurociência, principalmente aqui, eu vou citar da neurociência afetiva, como o Iacpansep, o pai da neurociência afetiva, percebe isso dentro dessa busca, desse significado que eles chamam de psique, esses elementos primários, das emoções primárias, subcoticais, do nosso cérebro, e como as vias mesolímbicas, dopaminérgicas e mesocoticais, aqui estamos falando de dopamina, elas impulsionam essas vias, para nós buscarmos esse sentido, buscarmos esse propósito, aquilo que fazemos, não de fato com a recompensa, o prazer que temos, porque hoje entendemos que a dopamina, está muito mais relacionada nessa busca, por algo, por essa recompensa, e não de fato a recompensa em si, que daí eu vou citar um outro neurocientista, um neuroeconomista, que falará sobre a ocitocina, nessa busca da satisfação, desse prazer, de estar envolvido com o trabalho, com o significado, com as relações sociais, e vou citar aqui um neurotransmissor, específico para isso, então anote, participe aqui com a gente, a Lívia, aqui eu vou mostrar, esse é o Instagram da Lívia, tá bom, você depois assistindo aqui, a gravação, ou você é membro do Clube Nas, ou você assistindo o meu canal, acompanhe o trabalho da Lívia, que ela faz um trabalho sensacional também, já estou chamando eles, é isso aí, chama a galera, Lívia, e vai compartilhando as suas experiências aqui, como sempre, tá, por gentileza, e aí tem essa frase, não sei se você já conhecia essa frase, porém, acabei encontrando, na busca aqui, das reflexões, que possam resumir, alguns raciocínios, eu encontrei essa frase, da Ingrid Cordeiro, que eu achei interessante, vou dar aqui, não é minha autoria essa frase, é da Ingrid, então vou citá-la, trabalhe com o que gosta, e provavelmente terá que trabalhar muito mais, do que quem trabalha com o que não gosta, simplesmente porque você se importa, olha que interessante, trabalhe com o que gosta, e provavelmente terá que trabalhar muito mais, do que quem trabalha com o que não gosta, por quê? Porque você se importa, veja que importante, interessante entendermos isso, quando falamos, quando falamos, então nessa perspectiva psicológica, da neurociência afetiva, essa projeção de criar um significado, para o cérebro humano, dentro de um propósito, no trabalho, quando nos inclinamos, para essa visão do Confúcio, essa citação do Confúcio, que ele fala, escolha um trabalho que você ame, e não terá que trabalhar, um dia mais na sua vida, agora, quando inclinamos nessa outra visão, nessa outra citação, que escolha um trabalho com o que goste, com o que tem o prazer de estar trabalhando naquilo, que você gosta desse trabalho, que você provavelmente trabalhará mais do que outros, que não trabalham com aquilo que gostariam de trabalhar, porque você tem um investimento afetivo naquilo, então não crie a ilusão, que só porque você está trabalhando com aquilo, porque de fato você ama com o que gosta, aqui intercalando em amar, em gostar, que você trabalhará menos, muito pelo contrário, a sua preocupação será maior, os seus níveis de atenção com aquilo, com o resultado final, com o significado daquilo, eles serão maiores, porque você tem um investimento afetivo dentro disso, isso é uma ilusão que muitas vezes eles vendem atualmente, com os empreendedores digitais, você tem a liberdade financeira, geográfica, hoje eu tenho essa liberdade geográfica de trabalhar onde eu quiser, porque os negócios que eu tenho são online, eu consigo ter isso, porém, o investimento que eu preciso ter, intelectual, de conhecimento das mídias, redes sociais, e produção de conteúdo, é muito maior que se eu trabalhasse por uma outra empresa, por uma outra empresa, que essa empresa estivesse pagando para mim, claro, eu estaria fazendo meu trabalho, porém, o valor afetivo simbólico que eu crio nisso, é muito maior, porque é mil, eu tenho uma representação de valor naquilo, então eu crio uma projeção psicológica, naquele sentido no que eu estou fazendo, a minha sensação de recompensa, talvez ali, a dor que eu estou sentindo, por passar aí, trabalhar até madrugada, acordar cedo, projetar, responder mensagens na internet, no Instagram, no Facebook, um sábado, um domingo, que talvez você trabalhando para uma empresa, você, opa, chegou sexta-feira, seis horas da tarde, deixo meu celular da empresa do lado, esqueço, e vou curtir minha família, veja, quando você então escolhe, trabalhar com aquilo que você de fato ama, há uma grande chance de você investir uma energia, uma atenção maior, uma carga cognitiva, afetiva maior, do que aqueles que não trabalham com aquilo que ama, então não se muda, e essa é uma das lições que eu já quero deixar aqui, para você nesse nosso encontro, não sei se faz sentido isso, porque eu trabalho com o meu, ó, a Lívia colocou aqui, durmo tarde e acorde cedo, porque trabalham com o que amo, exatamente, Lívia, então essa questão de, talvez aqui as pessoas cometem, cometem um equívoco de interpretar essa citação no Confúcio, como ela não terá que trabalhar mais, a questão aqui, a relação que o Confúcio traz, talvez seja aquela de sacrifício que as pessoas enxergam no meio do trabalho, ao que, meu Deus, aquela mesma rotina, na verdade monotonia, não seria rotina, seria aquela monotonia, a pessoa vai perdendo aquele prazer existencial, no sentido do que ela faz, e quando você trabalha com aquilo que você ama, ou aqui vamos substituir amar por gostar, você perde esse sacrifício, porque de fato você enxerga um propósito naquilo, mesmo existindo momentos que você talvez estará estressado, desanimado, desmotivado, então por essa perspectiva faz sentido essa citação, certo? Vamos ver aqui, o meu som de consumo não é liberdade geográfica, não existe horário, legal, é liberdade geográfica, não existe horário do expediente, de Cambridge, exatamente, exatamente, Suerdinha, tudo bem com você, boa noite, seja bem-vinda, muito bacana, obrigado aqui pela presença, bom, continuando aqui, veja, já vai anotando, que está chegando agora, está vendo, continuando, e aí, o que eu fiz, eu fui no dicionário, psicologia da APA, da Associação Americana de Psicologia, e digitei lá, até deixei a referência aqui para vocês, todas as referências aqui, as reflexões, tanto minhas reflexões, quanto científicas, nessa conexão que eu gosto de fazer, tanto com ciência, de fato, aqui com artigos científicos, e com a minha perspectiva, como professor, pesquisador, dentro da área, é tentar esclarecer aqui para você, e ampliar a sua visão sobre os temas, no caso aqui, eu busquei lá, uma definição, aqui, dicionário da Associação Americana de Psicologia, sobre o propósito, o que é propósito, veja, uma tradução livre aqui, a razão pela qual algo é feito, ou para o qual algo existe, ou a razão pela qual algo é feito, vai projetando a sua imagem, você como aluno, você como graduando em um curso de psicologia, de economia, de direito, de design, de marketing, ou você como, como eu já citei aqui, um contador, ou um advogado, um advogado, um juiz, um juíza, um professor, uma professora, enfim, visualize isso, tanto aqui na vida pessoal, como profissional, propósito, um, a razão pela qual algo é feito, ou para a qual algo existe, uma meta, um objetivo mental, que direciona as ações, ou o comportamento de uma pessoa, persistência ou resolução, na busca, de tal objetivo, sabendo disso, eu já quero fazer uma observação, quando, nós vendemos, as pessoas, você vê as pessoas, vendendo essa ideia, você precisa largar o seu emprego, se você não gosta, e trabalhar com aquilo que você ama, buscar um propósito, aquilo que você faz, criar um propósito, imediatamente, as pessoas criam a ideia, de que você precisa criar, por exemplo, uma startup revolucionária, que vai mudar a vida de todos, no mundo, vamos tentar, mudar essa perspectiva, e tentar encontrar um propósito, por exemplo, como eu disse no início do vídeo, como eu disse no início do nosso encontro, que é ao vivo, muitas pessoas não trabalham, na verdade, a grande parte das pessoas, essa grande parte não trabalha, com aquilo que gosta, com aquilo que é, porque tem que pagar as contas, e aí, é nesse sentido, nessa outra visão, que aqui, ela pode encontrar propósito, talvez o propósito, do trabalho dela, a perspectiva, junto com a visão, da empresa, para ela, na perspectiva psicológica, de satisfação com a vida, com o trabalho, não esteja, esse objetivo, alinhado com a empresa, mas está alinhado, com a vida pessoal dela, certo, é muito bom, quando a vida pessoal, e profissional, no sentido que você faz, se você é um empreendedor, eles estão alinhados, ótimo, agora, como eu falei, e cito, essa perspectiva atual, da população brasileira, que não está trabalhando, de fato, com aquilo que gosta, e faz parte, porque a pessoa tem que pagar as contas, então, ela direciona, esse sacrifício, da origem do trabalho, serve da palavra até, com que o que ela recebe, todo mês, ela vai, ela quer pagar, aquela viagem, do filho da filha, que tanto sonha em fazer, ou, comprar aquele carro, comprar aquela casa, então, ela muda o seu olhar, de categorização psicológica, afetiva, desse investimento, dessa estruturação, que ela cria, de significado, para, não diretamente com o trabalho, mas sim, com o filho, com ela mesma, certo, com o marido, com a esposa, então, é interessante, tentarmos perceber, esse direcionamento, dessa projeção, como eu falei aqui, da definição, desse objetivo final, do que você deseja, porque talvez o trabalho, ele seja, ele está sendo, uma ponte, para o objetivo final, que você tem um propósito, naquilo que você tem, certo, meire, seja bem-vinda, boa noite, sem problemas, meire, vocês são, são sensacionais, sempre presentes, aqui, agradeço muito, meire, fica à vontade, para compartilhar, também, o link, que está, legal, então, esse, esse, essa é a definição, aquele propósito, segundo a Associação Americana de Psicologia, agora, o propósito na vida, o que que seria, essa aqui é uma definição, mais ampla, certo, no mesmo dicionário, da Associação Americana de Psicologia, segundo o dicionário, o propósito na vida, o que é o sentido mental, de uma meta, objetivo no processo de viver, ou na própria existência, olha que interessante, o sentido mental de uma meta, objetivo no processo de viver, ou na própria existência, foi o que eu compartilhei, talvez o trabalho em si, que a pessoa vê, o significado não está, diretamente ligado ao que ela faz, profissionalmente, mas o resultado final do que, o que, essa profissão, permite ela conquistar, seria a viagem, o sentido dela, de ajudar outras pessoas, no trabalho social, esse conceito, é de especial significado, na psicoterapia existencial, olha que interessante, em que esse desenvolvimento, é considerado central, para o tratamento, de ansiedade, depressão, estados emocionais negativos, relacionados com isso, olha que importante, entendemos, essa diferenciação, com o bem-estar, para a saúde mental, fisiológica, emocional, isso possibilita, para o cérebro humano, certo, em que sentido, podemos desenvolver isso, olha interessante, se você, há inúmeros artigos, que demonstram, como o propósito, tem um significado interessante, para o bem-estar, por exemplo, esse artigo aqui, muito interessante, publicado em 2014, que buscou, essa, 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 propósito, como preditor, da mortalidade, na idade adulta, um estudo longitudinal, que acompanhou, ao longo de, se eu não me engano, 14 anos, 14 anos, de 6 mil, a 7 mil pessoas, certo, isso lá nos Estados Unidos, idade entre, se eu não me engano, 16, 18, a 45 anos, normalmente, os estudos, de propósito de vida, eles fazem com um N, um grupo de pessoas, em torno dos 50, 60 anos, essa famosa, entre aspas aqui, terceira idade, certo, mas esse buscou, essa amplitude, né, dessa, vamos dizer assim, esse, esse tamanho de, de diferenciação na idade, nessa escala, para buscar, aí, o entendimento de como, enxergar algum propósito, seja, a construção de uma família, seja, um trabalho social, voluntário, de como, essa, essa projeção de um objetivo, pode influenciar o impacto, no bem-estar da pessoa, no bem-estar psicológico, muito interessante, deixarei o link aqui, para vocês, tá, e aí, que entra, a perspectiva, uma das, das, das emoções primárias, que possibilitam, aí, e compartilhamos com outros mamíferos, é, o sistema, que o pai, da adolescência afetiva, e a pâncer, que se abusa, se fiquem, ou a busca, o significado, para o pâncer, uma perspectiva, segundo a perspectiva, para a espécie humana, a emoção, o significado, é a mais importante, ela desperta, essa, a nossa vontade, de alcançarmos, os nossos sonhos, os desejos, os objetivos, nós vamos entender aqui, no próximo slide, por que, isso acontece, esse movimento, é um dos aspectos, fornecedores, fornecedores, de cada vez mais, projetarmos, sonhos e planos, para nós mesmos, e para as pessoas, que convivem com a gente, veja que interessante, o meu objetivo, de criar isso, é, o Clube Nas, por exemplo, das neurociências afetivas sociais, é entender, que os afetos, as conexões sociais, que criamos, elas possuem, uma forte conexão, com as relações sociais, por isso, a neurociência social, é afetiva, elas andam, de mãos dadas, escreva aqui, Lívia, Meire, hoje, hoje, assistindo aqui, uma terça-feira, dia 19 de julho, 2022, aqui, aí no Brasil, 19 horas e 35 minutos, ou 36 talvez, hoje, você participando, desde o momento, que você acordou, pelo menos, uma vez, talvez, inúmeras vezes, mas pelo menos, uma vez, eu tenho certeza, algum problema, algum momento, que você teve de bom estar, de bem estar, ou de mal estar, alguma outra pessoa, alguma pessoa, estava envolvida nisso, algum outro ser humano, e aí, que eu compartilho com vocês, entender o funcionamento, das projeções, das projeções afetivas, vou repetir, entender o funcionamento, das projeções afetivas, de como, esse entendimento, das neurociências afetivas, e social, possibilitam, entender o que, olha que interessante, o mesmo, funcionamento, que temos, para despertar, uma inclinação, de bem estar, que podemos sentir, com nós mesmos, e com os outros, isto é, esse funcionamento, o outro ser humano, ele pode nos fazer, feliz, esse outro ser humano, ele também, tem esse mesmo ser humano, essa mesma pessoa, talvez o seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua filha, ele tem o poder, de fazer você se sentir, mal, desmotivado, sem esperança, baixa autoestima, veja o poder, que temos, nas nossas relações sociais, afetivas, para o cérebro humano, para a saúde mental, fisiológica, racional e emocional, esse é o propósito, do Clube Nas, aqui das Inocências Afetivas e Social, não sei se está fazendo sentido, estão entendendo, perfeito, podem perguntar, e você depois, também aluna, membro assistindo, depois da gravação, continuando aqui, veja, um dos motivos, porque, o Pancsep, ele, ele defende muito, essa, esse circuito primário, afetivo, do SIC, nós temos outros, que já compartilhei aqui, com vocês, você pode encontrar, os outros vídeos, dentro aqui, do nosso, do módulo, onde eu falo, sobre cérebro social, afetivo, e aqui no meu canal, depois você assistindo, também, os vídeos, sobre neurociência social, cérebro social, afetivo, para ele, para o Pancsep, essa, essa projeção, do SIC, da busca, do significado, ela está envolvida, com esse circuito, subcortical, que nós podemos, direcionar aqui, temos quatro, circuitos, dopaminérgicos, mas aqui, ele foca em dois, circuitos dopaminérgicos, esses dois, que estão aparecendo, na sua tela agora, você olhando, para a tela, do seu computador, seu laptop, do seu celular, do lado esquerdo, temos a via, mesolímpica, dopaminérgica, e a via mesocortical, meso, vem de mesencefalo, certo? A regiãozinha, ali, abaixo, dentro do que eu chamo de MPB, B, M, vem de mesencefalo, P, vem de ponte, e B de bulbo, do mesencefalo, essa região subcortical, para o córtex cerebral, certo? Córtex prefrontal, e outras regiões do córtex, mesocortical, mesencefalo, córtex, córtex frontal, e as outras regiões do córtex, e também, mesolímpica, dopaminérgica, mesencefalo, para o sistema, as regiões limpas, estruturas limpas, dos processos afetivos emocionais. E do lado direito, você pode ver, ali, circulado também, em vermelho, a área tegmentária ventral, e o núcleo acúmulo. Essas, essas circuitarias, temos outras ali, em outras, circuitarias envolvidas, nesses circuitos dopaminérgicos, mas aqui, ele foca nesses, especificamente, porque é o que possibilita, essa nossa projeção, essa nossa projeção, afetiva, essa construção, de busca, por aquilo que desejamos, pelos objetivos, pela aprendizagem, pelo foco, pela, por aquilo que queremos, conquistar. Então, vou repetir, segundo, então, o Iac Pancep, o pai da adolescência afetiva e social, as vias mesolímbicas, dopaminérgicas, e mesocorticais, dopaminérgicas, elas possibilitam, essa construção, de, de conquistar, esse objetivo, essa busca, de aprendizagem, naquilo que fazemos. O trabalho aqui, por exemplo, do propósito, que você cria, o resultado final, daquilo que você cria. É claro, essas vias, dopaminérgicas, também estão, influenciam, a questão, da esquizofrenia, Parkinson, dessa, já tem sempre a atividade, enfim, outras aí, neurofisiopatologias, que não entraremos em detalhes aqui. Porém, nosso objetivo é entender, essa questão, esse direcionamento, do propósito, daquilo que fazemos, o significado. Matheus, qual que é? Não sei, eu não conheço você, não conheço as pessoas, que contornam, estão, fazem parte, dos seus vínculos sociais, é você fazendo, a partir desses conhecimentos, uma análise sobre isso. E no nosso próximo encontro, já vou dar spoiler, que viu o Livio Amiri, no nosso próximo encontro, eu vou compartilhar estratégias, para potencializarmos, essa construção, do propósito, da paixão, naquilo que fazemos, do trabalho, essa perspectiva das emoções, dos afetos. então, já vou deixar aqui, o spoiler para vocês, nosso próximo encontro, será uma continuação, da mesma maneira, que eu fiz, nos nossos dois últimos, nos nossos dois últimos encontros, onde eu falei, sobre ruminação emocional, vou fazer, essa continuação aqui, para vocês, estou, estou inclinado, a começar a fazer isso, nos encontros, continuações, por quê? talvez aqui a Livio, não pode participar nenhum, talvez a Meire, também não pode participar, tendo um outro encontro, que faz uma continuação, eu posso fazer, uma revisão, do encontro anterior, e adicionar informações novas, que façam sentido, com os dois encontros, então, acho que isso vai dar, um sentido mais bacana, vamos aproveitar melhor, aqui os nossos encontros, legal? Deixa eu ver aqui, o que vocês compartilharam, total, somos seres sociais, tenho lido alguns, vamos ver aqui, que a Livio compartilhou, tenho lido alguns livros, indicados no clube, e os autores sempre, fatigam isso, exato, não tem como, né, Lívia? Eu, assim, de fato, nós podemos viver, sem as relações sociais, mas quem vive, adoece, quem vive sem relações sociais, isso não só foi, não está sendo demonstrado, aí, pela neurociência afetiva, social, pela psiquiatria, psicologia, psicoterapia existencial, enfim, lá, Aristóteles já demonstrava isso, né, que, quem não tem amigos, não tem nada na vida, apesar de ter todas as riquezas, então, as relações somos um animal social, né, não tem como negar isso, a nossa existência, o nosso trabalho. Continuando aqui, é, bom, estou compartilhando a tela aqui com vocês, então, entendendo depois, brevemente, essa, essas vistas, vou deixar aqui, depois na área de membros, está as referências para vocês, e depois lá na frente, você assistindo aqui, a gravação do meu canal no YouTube, provavelmente, vou liberar esse vídeo, estamos em julho, no meio de agosto, no final de agosto, então, aí, tendo preferência para, para os assinantes aqui do Clube Nas, ou quem está ouvindo aqui, como convidado, convidada, e aí depois você assistindo, caso, tem interesse, vou deixar as referências na descrição, aqui desse vídeo, legal? legal?